Música 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 O que você está com a presa? Você não vai perceber que a alegria que você tem Precisa de droga, de bebida, de certinho nada errado Precisa única e exclusivamente da presença dele, amém? Amém, gente! Amém! 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 Oh! Now musica. 1. 5. 6. Deus no fundo. Eu não me toque e, Deus no fundo longe, Deus no do fundo, Ele é fi, agora, vai! Música 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 O seu? Hã? É massa também? É massa também, seu nome É Nicole O seu? Fabiano O seu? Rodrigo Quem mais? Roberto Roberto Opa! O seu? Obrigado Se inscrever Se inscrever Se inscrever A CIDADE NO BRASIL 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 Glória a Deus! Primo dia a ser! Com amor e fé! Primo dia a ser! Com amor e fé! Força! Força pra vencer! O Senhor nessa bandeira está comigo e com você! Força! Força pra vencer! O nessa bandeira está comigo e com você! Glória a Deus! Glória a Deus! A ser! A ser! Com amor e fé! A ser! A ser! Com amor e fé! A ser! A ser! Com amor e fé! A ser! A ser! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eita! Deus poderoso! Amém? A ser! A ser! Com amor e fé! A ser! A ser! A ser! Glória a Deus! Tríbo de acerto! Glória a Deus! Glória a Deus!